Religiosidade sem humildade não agrada a Deus. A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Jesus também contou uma parábola para os que confiavam em si mesmos, porque eles se consideravam justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. E orava desta forma. Deus, graças te dou, porque não sou como esses demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou o pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Essa história de Jesus conta, e ele tem dois personagens principais nessa história, o fariseu e o publicano. O fariseu, ele era o doutor da lei. Era, digamos assim, o líder. Era aquela pessoa que todos esperavam que fosse o referencial. O fariseu sabia mais da Torá, sabia mais das escrituras sagradas do que qualquer outra pessoa. Inclusive, eles colocavam pedaços das escrituras sagradas nas suas roupas para mostrar o tanto quanto eles sabiam da lei de Deus. O publicano era um cara complicado. O publicano era aquele cobrador de impostos. Você gostaria de ter algum amigo seu que fosse todo dia lá na sua casa te cobrar alguma coisa? Ninguém gosta. Por isso que o publicano, naquela época, ninguém gostava dele. Jesus, então, coloca esses dois personagens na história e diz o seguinte. O fariseu, ele se achava o cara. Ele sabia da lei de Deus, ele era líder, ele era o referencial. Sabe o que na prática acontece? A performance desse fariseu era impressionante. Olha o que ele diz aqui. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, não sou como esse publicano, eu jejuo e dou o dízimo. Realmente era uma performance religiosa impressionante. Mas Deus não se importava com nada daquilo que ele fazia. O jejum que era obrigatório, por exemplo, naquela época, para aquele povo, era uma vez por ano. Jesus coloca que o fariseu faz duas vezes por semana, de maneira exageradamente, para realmente mostrar o seguinte. Ele fazia o que ninguém fazia. Ele era realmente alguém muito diferenciado. Mas, repito, performance não impressiona Deus. Religiosidade, sem humildade, não impressiona o coração de Deus. Aquele publicano, entretanto, ele tinha um coração quebrantado. Ele não conseguia nem olhar para os céus, porque ele sabia dos seus pecados, ele sabia das suas dificuldades, ele sabia quem ele era. Mas a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus jamais desprezará. Um coração quebrantado, Deus não resiste. Aquele publicano que era odiado pelo povo, que era alguém que não tinha nenhuma autoestima, ele se arrependeu no seu coração dos seus pecados, e Jesus disse que ele voltou o justificado para a sua casa. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Deus não quer saber da sua religiosidade. Deus não quer saber de o quão religioso e quão aparência de santo você tem. A aparência de santo, a aparência de religiosidade, isso só impressiona a homens. Mas Deus se impressiona com o coração quebrantado. Quanto mais você se humilhar na presença de Deus, mais você vai atrair o coração de Deus. Quanto mais soberbo você for e cheio de si, mais distante de Deus você vai ficar. Por isso, com todo o temor a Deus, eu digo a você, meu querido irmão, seja uma pessoa humilde. Entra no seu quarto, faz a oração em secreto, abre o seu coração, peça para Deus perdoar os seus pecados. Aliás, ele já sabe dos seus pecados, você nem precisa tentar esconder. Não tente maquiar a sua vida através de uma religiosidade. Ah, eu vou tantas vezes para a igreja, eu já sou crente há tantos anos, eu já li a Bíblia tantas vezes. Isso não impressiona o coração de Deus, isso só impressiona o coração de homens. O que Deus espera de você é um coração quebrantado, humilde na presença de Deus. Deus abençoe você, viva uma vida de humildade, viva longe da religiosidade.